Antes de começar o vídeo, eu queria avisar por vocês que o canal agora tem o seu próprio grupo no Discord. Lá você pode estar interagindo comigo, interagindo com os outros inscritos do canal e também fazendo várias outras coisas. Lá você pode também ter acesso a todos os códigos do Dominitrix dado no Matterfall. Tudo prontinho pra vocês aí, pra vocês estarem usando e desfrutando. Então, além disso, também temos uma aba onde mostra todos os vídeos postados ao vivo pra vocês aí. E tudo notificando pra vocês e quando tem like. Além disso, como se não bastasse, também temos cargos de níveis. Como level 3, Alcatruta, que você pode estar ganhando a tag Alcatruta. Level 7, que você pode estar ganhando a tag O Pior. Level 35, que você pode estar ganhando a tag Contratempo. Level Alien X, que tem a chance de entrar pra Staff. E além de ganhar um multiplicador, 2,575 XP. E também ganha imunidade a AutoMod. Então, entre no grupo do Discord, já são mais de 600 pessoas aí no grupo do Discord. E isso aí, se vocês gostarem, bora pra vocês. Fala, eu sou o Flávio que mantém no próximo vídeo. Galera, eu vou mostrar pra vocês aí a parte 2 do vídeo da addon da Gwen. Onde eu vou estar mostrando pra vocês aí o Omnitrix. É, provavelmente eu não sei se vai dar pra mostrar o Omnitrix recalibrado ou não, mas eu acredito que sim. Então, bora lá pegar aqui o Omnitrix. O da hora é que você, pra fazer o Omnitrix da Gwen... Deixa eu ver, eu não lembro, na verdade. É... Como que faz, na real? Deixa eu ver. Eu sei que isso aqui tem craft, não. Cara, eu não tô lembrado, véi. Como é que faz o Omnitrix da Gwen? Recalibrar o Omnitrix, pá. Literalmente não lembro. Mas tem um jeito de jogar ele no Survival, se não me engano. Cadê aqui? Scared, broken. Óculos, eaten. Polimor, caracanagem, chimpe. Tá, beleza. Bora pegar aqui então. Omnitrix da Gwen, Omnitrix, pá. Pronto. Peguei. Ou, se eu não me engano... Os Scareclaws. Era por aleatório. Talvez pegava o Omnitrix, não sei. Não lembro agora. Mas enfim. Bora lá. Peguei o Omnitrix da Gwen. Como vocês podem estar vendo, ó. Olha que bonito. Interessante. Incrível. Beleza. Agora vamos lá que... Nós já pegaram aqui rapidão. Pigman. Beleza. Prazer de porco. Beleza. Perfeito. De modo zero. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Temos alguns aliens, né? Beleza. Tá. Tá. Da hora. Esses são os aliens. Agora tive aqui. Super Power. Poliante L. Não existe mais. Poliante L. No máximo. Já tá no máximo. Tá. Tá. Ah. Lembrei de uma coisa desse negócio aqui. Mas tudo bem. Bora lá. Começando aqui pelo chama. Olha o chama da Gwen. Olha. Muda aqui o Omnitrix no peito. Fica rosa e preto. Beleza. Nós temos aqui um voo. Da hora. Deixa eu ver se eu tô com as partículas ativadas. Partículas. Tô com as ativadas. Só não. Sem partícula então. Olha que da hora. Vamos ver o chama na água. Cadê? Aqui. Ele apaga. Da hora. Da hora. Pois assim aqui. Fogo. Poder de fogo. Vamos ver se existe. Um. Dois. Beleza. Dois tapas. Perfeita. Nossa. Mas tá muito alto ainda. Meu Deus. Dois. Quatro. Da hora. Deixa eu voar aqui. Beleza. Temos aqui o poder de. Colocar fogo também. Como mostrei pra vocês. Só que não coloca fogo porque. Mas aqui eu coloco. Tá vendo? Não coloca fogo porque não. Preciso. Enfim. Aí temos aqui o V. Esse aqui é pra assar. Deixa eu ver. Fire Punch. Não. Nossa. Pensei que era uma funela automática. Mas não é não. Só um soco de fogo. E quem. Em quem eu bater que não seja o zumbi. Pegar fogo. Entendeu? Da hora. Aí nós temos aqui o G. Nossa. Isso aqui agora eu lembrei. Isso aqui é muito legal galera. Na moral. É um teleporte de fogo mano. O Ben já fez isso. Já fez isso uma vez. Pelo que eu tô lembrado. Mas olha que top. É um teleporte de fogo. Ou um dash. Mas eu acredito que é um teleporte. Ó. Olha lá ó. Vou tentar teleportar lá. Pra ver se vai. Olha isso. E onde eu saio. Pega fogo. Olha que top. Agora eu digo. Qual a ciência por trás disso. Não sei cara. Literalmente não sei. Mas olha que massa. Aí nós temos aqui. O raiozinho. Pá. Uma bola de fogo. Não explodiu. Agora explodiu. Uma bola de fogo. E seria isso né. Vamos ver agora aqui. Força. Resistência na real. Não dá dano. Beleza. Vamos transformar. Abre. E. Não. Aqui. G. Aí beleza. Transformei. Vamos pegar agora aqui o besta. A besta no caso né. Vamos ver aqui pá. Forte. E tem bastante vida. Olha esse. Quase três barras de vida. O besta aí. É rápido. Rápido. Fiz cala a parede. Faltou talvez um bite aqui né. Morder. Ó. Cala a parede e tudo mais. Top. Curti. Próximo. Próximo. Diamante. Vamos ver aqui. Diamante também da hora. X. Ah. Do chão. É. Isso aqui vai congelar ó. Da hora. Ah. Y. Escudo. Corte. Seria isso né. Do chão. Olha que da hora. Esse do chão é da hora mano. Curti. E escalar né. Da hora. Curti demais. Vamos trocar. Deixa eu ver. Resistência. Tem. É. Não é muito resistente. Mas da hora. Resistência não é muito foco. Dessa. Bora aqui. Agora por x8 da Gwen. Olha que da hora. Anda em cima da água. Anda. Ó. Chama. Da hora. Vamos ver. Aí tem o. Ah tá. Isso era. Trinta por cento da velocidade. Sessenta. E full speed. Vamos ver. Vamos ver sessenta. Peraí. Deixa eu ver isso aqui. É teclado aqui. Os dois ativados né. Deixa eu ver. Agora fechando. Coisinha. Ó. Legal. Bora lá. Aí é bem. Um pouquinho mais rápido. E full speed. Olha que massa mano. Foi da hora. Curti. É. Y. C no caso né. Vamos ver. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Da hora. E tornado. Ah não. Esse aqui é o. É o. Coisa. Aqui ó. Olha que legal. Não tem o poder de parar o tempo. Não é da hora. Tá longe. Opa. Tô aqui. Opa. Aí maluco. Toma. Agora. Vamos transformar aqui. Pá. Y. Vamos agora pro próximo. Que é o. Massa cinzento da Gwen. Sinceramente não sei o que poder ele tem. Enter code. Enti. Sneaking code. Hum. Da hora. Sneaking. Tag no caso né. Da hora. Da hora. Ele tem alguma coisa com. Você bloca um código. Acho que ele já faz bloquear o controle. Mestre. Com certeza. Mas ó. Da hora. Vamos transformar aqui. Acabou. Acho que ele diz que acabou. Coisa. Deixa eu ver aqui. Objetivos. Side display. Timer. Eu não sei se lembra. Sidebar. Sidebar. Timer. Aí ó. Tinha acabado o tempo. Ah. Legal. Tá. É. Code board. Player. Sete. Timer. Cinco nove nove. Não. Jogador. Pô. Eric. Isto. Aí. Carregou de novo. Vamos pro próximo aqui. Deixa eu ver. É. Passa pra cá. Já foi. Mas ele já foi. Quatro braços. Quatro braços da Gwen. Da hora. Hit kill. Hit kill. E um pulo. Que acredito que dá. Ó. Não. Não deixa com efeito. Precisa que deixar com efeito. Mas da hora. Existência. Não dá pra testar. Mas da hora. Deixa eu ver. E. Y. E. Esse aqui. Vamos pro próximo. Que seria quem. O. Não era esse que eu queria. Mas. Era esse daqui. Aí. Não. É esse aqui. Calma aí. Esse aqui não é o clone. Véi. Nossa. Esse aqui. Tord. Por isso que era o clone. Mano. Parecia muito clone. Slime. Tá. Slime na cabeça. E voar, né? Vou. Da hora. O escritório de alvo também ficou bem da hora. Uma. Luvinha na mão. Aí o cara fica. Parece que é luva, mas na verdade é. Ela é branco mesmo. Da hora. É. Aquático. Água. 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 Vou morrer. Água. Morri. Caraca. Vou morrer de novo. Vamos virir um aquático fora d'água, galerinha. Água. Aqui. Não. Droga. Ali tem água. Aê. Ah. Tem respirador. Que da hora. Ah. Tá. Tudo bem, né? Nunca aconteceu, galera. Vamos ver aqui. Deixa eu. Pegar o Xenri-8 rapidão. Cadê? 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 Aqui. Onde que ficava aquele lugar? Vamos. Acho que vai pra cá. Não. Pra cá. Lá. Aqui mesmo. Ó. Da hora. Aguindo de aquático. E pula. Pera aí. Isso aqui é da hora de fazer, mano. Pula aqui, ó. E volta. Da hora. Da hora. Deixa eu. Deixa eu transformar. Pegar outro alien. Deixa eu ver. Ah, só que eu não vi a força do aquático, né? Não tem como ver a força dele, na real. Pigman. Vai. Zero. Vou botar um pigman na água pra ver como é que vai ser. Hitkill. Fora d'água. Hitkill também. Bite. Hitkill também. Caraca. Da hora. Deixa eu ver aqui o próximo. Ultra-T. Ultra-T. Ultra-T tem esse poderzinho aqui, ó. De ficar. Nossa, o Ultra-T dela também é bem bonito. Rosa, mano. Rosa combina com preto, tá ligado? Então fica bem bonito, ó. Da hora. Aí tem esse poder aqui também. Hitkill. Mas assim não dá, né? Não dá Hitkill também, caraca. C. Famável. E daí tem o poder de coisa real. De... Da mão. Raio da mão. Da hora. Não tem... É... Pra você ir na máquina. Isso é muito triste. Beleza. Aí temos aqui o fantasmático. Vamos ver. C. Vou voar. Fica clicado. Sai de baixar água. O voar dele é meio lento. Meio... Mas vão levitar, na real, né? Mas da hora. Aí nós temos aqui o... Como que é? False Law Slower. Isso. Ah, tá. Ó. Aí eu... Meio que... Quando eu tô com isso ativado, ó. Eu dou uma flutuadinha. Vou make play, na real. Da hora. É... Ficar invisível. O ECG aqui é legal. Ó. Top. Ah, esse aqui. Nossa, o poder. Deixa eu ver. Deixa eu só ver como é que fica intergível dele. Se ele atravessa... Você tem como eu baixar com ele, tá ligado? Tem. Tem como eu baixar e erguei. Beleza. Da hora. Bora lá, então. Ai, meu Deus. O fantasmático saiu. Eu preciso de um alien forte. Aqui. Bora. Quatro braços contra o fantasmático. Contra os esquerdos, na real, né? Os esquerdos. Toma. Um só. Beleza. Aí, esse... Deixa eu ver aí. Tem outra T. Beleza. O fantasmático. E esses seriam os primeiros aliens. Agora não tem mais o fantasmático. Ai, que triste. Mas isso aí. Deixa eu ver agora. Pra liberar mais. Ah, deixa eu mostrar um alien da hora aqui que ela tem. Ela tem a versão do Eon, mano. Olha isso. Um croniano, velho. Que da hora. Esse aqui é muito top. Na moral, ó. Só que ia por um tempo, né? Ah, não. É porque acabou o meu... O tempo do meu Matrix. Deixa eu pegar o controle de messer agora. Scoreboard. Players. Sete. Sete. Tag. Timer, não. Recharge, não. Transformer, não. Master. Não, peraí. Add. Players. Tag. Add. No, Eric. Eric. Add. 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 Master. Deixa eu ver se foi. Não foi, né? Porque senão... Teria parado. Master Control. Não foi também. Então vamos pro plano B. Cadê? Cadê? Aqui. Oxi. Ah, tá. O timer. O nome, né? O nome. Aí. Agora... Master. Master. Não, ainda continua descendo. Caramba. Mas eu lembro que eu tive que dar o controle de messer de algum jeito. Quando tava testando esse mod. Eu não lembro... Esse mod não lançado. Eu não lembro qual que era o... O jeito. Mas peraí. Pra cá vira íon. Beleza. Deixa eu mostrar o poder dele, na real. Ó, tem esse aqui. Que é esse raio. Energy beam. Esse aqui também, ó. Que é um escudo em volta de mim. Tá vendo? Ó. Um escudo. Um escudo. Anecimos. Isso aqui que... Slow enemies. Que deixa o cara parado. Não, também, tá? O que mais? O poder de tempo. Eu tô quase morrendo. Daí... Deixa eu ver. Esse V aqui. Ah. Alterar o tempo em volta de mim. Beleza. E esse aqui seria pra botar de novo, né? É. Daí eu tenho o speed também. Cadê o speed? Speed... Só tem... Só vem quando eu tô assim, né? Eu acho. Não. Sim. Não. Aqui, speed, ó. Velocidade. Só que agora o tempo tá parado. Deixa eu ver se eu preciso parar ele. Não. Só paro de novo. 12 segundos, Duna. Na real, eu tô com fome, né? Não é nem o tempo. É fome mesmo. Close. Zero. Velocidade. Rapidão, ó. Manipulação tem pra poder muito roubado, velho. Você vai ganhar mais poderes. Deixa eu ver agora. Aqui. Como que eu pego contra mim? Essa que eu não lembro, mano. Super Power. Ah! Eu lembrei de uma coisa. Que você... Cadê, ó? Aqui tem os poderes dela. O seu menu. Ecto DNA. Que no caso é pra eu pegar de novo o poder do Fantasmático. Eu preciso de carne podre. Mod 1. Mas eu tenho carne podre aqui no caso, né? Aí, tipo, eu venho aqui, ó. Peraí. Não é aqui. É aqui. Não, também não é aqui. Deixa eu ver. Na mão. Carne podre. Zero. Acho que é aqui, no caso. Ó. Venho até aqui. Aí tá aqui, ó. O Fantasmático de novo, ó. Com a carne podre na mão. Tá vendo? É... Mas tá. Aí teria o que mais? Mod 1. Mod 0, na real. Mod 0. Ô, caramba. Zero. Beleza. Deixa eu ver, ó. Aí desacoplar o Minitrix. Cuter na mão. Ah, na verdade. Para desbloquear o Contrimestre, se não me engano, é o Cuter que você usa. Agora eu lembrei. Ó, aqui. Não. Não é o Cuter. Caramba, eu não lembro. O que você usa para... Deixa eu ver. Mod 0. Eu tinha... Visto. Cuter End. Floyd Disable. Aí calibrar. Bloco esmeralda na mão. E Condutório de Tag. Vou pegar o... O Condutório de, no caso. O Feedback, no caso, né. Mas deixa eu ver aqui. É... Caramba. Peraí. Aqui tem o quê? Zero Ult. Selected. Beleza. Daí, nós temos aqui. Opa. Aqui. Aqui. Nessa Playlist. Ó, aqui seria Playlist 3. Ó, vai ter Playlist 3. Só que eu preciso da Canon Tag. Então, vou fazer o seguinte. Canon. Agora, provavelmente, eu ganhei... Aqui, ó. Agora tem outra. Bala de canhão. Tá vendo? Olha que dá... Daora. Bala de canhão. Vem o bala de canhão. Beleza. Braco. Ó. Daora o bala de canhão. Aí, pra desbloquear os outros, eu preciso do quê? Mod 1. Preciso do Villager. Zumbi. Zumbi Villager. Desbloquear outros anéis. Zumbi Aldeão. Deixa eu desbloquear o somado. I. G. Beleza. Ó. Ó, do modo 0. Bate aí. Ó. Agora já tem isso aqui. Mas ainda eu desbloqueei. Pera aí. Não é você... Ai. Tô falando errado. Bate. Não é se eu preciso matar ou se eu ter que morrer pra ele. Mas agora eu não lembro. Mas deixa eu ver, ó. C. G. Não tenho ainda. Tá. Mata eu. Vai. Seja útil. Vai, 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 vai. Mata. Beleza. Morri pra ele. Agora. Não. Ainda não tenho. Não tenho ele. Caramba. Tá. Tá. Zombie. De novo. Zombie normal. E. Mais. Fumam. Minecredit. Husk. Bate. Ah. Você não vai bater porque ninguém morde, né? Bate. Nada. Beleza. Bala de canhão. Matei. Sumana mais um. Acho que tem a chance. Não sei. Não sei. Não sei. Beleza. Ah, tá. X. Aqui, ó. Esses são os signos que eu tenho que bloquear aqui no... No bala de canhão, ó. Playlist. Peraí. Ô, Drago. Mas vocês viram ali eles aparecendo, tá ligado? Aí, pra desbloquear o Mega Olhos e tudo mais. Mas eu quero... Eu posso bloquear eles assim, ó. Também. Deixa eu só ver aqui, né? São esses aqui, ó. Aqui, ó. Até porque o filme e tudo mais. Tocou o Star. Tá vendo? Condutoide. Esses Aliens. Essa é a segunda playlist. Vou deixar pro segundo vídeo, que o vídeo já tá grande demais. Mas, assim, galera. Espero que você tenha gostado. Essa foi a primeira parte. Primeira playlist aí do Omnitrix da Gwen do Protótipo. O próximo vai ser a segunda playlist. Que, no caso... Na verdade, a segunda... Tem a terceira ainda pra liberar, eu acho, né? É, tem a terceira. Ultimate tag. Da hora. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado. Essa foi a primeira playlist. Isso aí. Se inscreve no canal. Ative o seu vídeo. Isso aí. Tchau. 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 Obrigado.